Reunião de recorte 7 de novembro de 81. Santa Bibiana rogai por nós. Que a história registra. E depois a história cumpre-se com os grandes fatos salientes, que são o essencial da história. E depois, entre um fato saliente e outro, existe uma massa de fatos que não tem importância. E que se podem desprezar porque não há tempo de estudá-los e porque, sobretudo, eles representam um papel pequeno na determinação geral dos acontecimentos. O devenir histórico tem pouca relação com eles. É uma visão que tem muito de didático, porque não se pode ensinar a história inteira, grandes e pequenos fatos, para uma pessoa. A não ser que seja ultra-especializada num certo campo da história, num curso de pós-graduação. Eu camemo. Ainda é uma coisa discutível. Bom, agora, não é exato isto, pelo menos, no que diz respeito ao processo revolucionário. O processo revolucionário é constituído de tal maneira que os fatos cotidianos vão acumulando as causas e os fatores dos grandes fatos. Os grandes fatos aparecem, em geral, não digo isto em cada caso, mas, em geral, no processo, aparecem como fruto de um grande acúmulo de fatos cotidianos. De maneira tal que eles são mais o resultado do que foi realmente importante, que é um longo cotidiano, do que a causa de grandes acontecimentos históricos. Os senhores dirão, não, mas um longo cotidiano pode produzir um fato enorme. Esse fato é depois uma série de outros, é causa de uma série de outros fatos. É verdade, mas vamos devagar. Se não fosse esse fato culminante ser acompanhado por um certo cotidiano que continua, não determinaria nada. Eu dou um exemplo colhido aqui a esmo, mas que pode exprimir o meu pensamento melhor, ou distrar, pelo menos, o meu pensamento. Sem dúvida nenhuma, o 7 de setembro de 1822 é o grande fato, no que diz respeito à constituição inteira da nacionalidade brasileira. O Brasil se proclama independente. Agora, de fato, o que é que é esse fato de 7 de setembro? Ele é o fruto de um longo processo de diferenciação. Diferenciação com a fermentação cotidiana da revolução, eclodiu em certo momento, dando o 7 de setembro. O 7 de setembro não teria tido grandes consequências se não fosse o fato de que ambos os fatores, a diferenciação e a fermentação, tivessem continuado largamente depois. Senão, não se sabe bem qual era o conjunto de consequências que a proclamação produzia. Até que ponto seria efetiva essa separação, até que ponto a distinção entre os dois países, etc, 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 não se sabe bem. O que equivale a dizer que os fatos cotidianos têm uma importância, pelo menos, tão grande, tomados em massa. Uma importância, pelo menos, tão grande do que os grandes fatos na determinação do processo revolucionário. Eu digo isso com relação a nossa reunião de recortes. Nós estudamos aqui o processo revolucionário. E há dias em que há grandes fatos para considerar. E há dias em que há pequenos fatos para considerar. Os pequenos fatos não devem ser vistos só em si, porque eles não exprimem nada, ou fatos médios para considerar. Eles não devem ser vistos assim. Eles valem como amostragem. Assim como este fato está havendo concomitantemente mil outros. Nós devemos nos dar conta de que são sintomas, ou são amostras, de um acontecer geral, muito amplo, com gênero. E que indica esse acontecer que outros grandes fatos está preparando. Não sei se está claro isso. Eu não quero com isso significar o seguinte. Que os grandes fatos, por exemplo, 7 de setembro, não têm importância histórica. São mera comédia. E que a história é determinada só pelos fatos cotidianos e de profundidade. Seria um exagero e seria mal posto. Não é verdade. No episódio de 7 de setembro, as coisas poderiam ter corrido de outra maneira. Poderia não ter sido proclamada a linha independência, poderia ter sido proclamada de outra maneira. Poderia haver circunstâncias que levassem à proclamação da república junto com a independência. Não foi feito assim. Houve episódios do momento que condicionaram muito o curso histórico. Mas o que eu quero dizer é que a causalidade em profundidade, no caso do 7 de setembro, que é muito sintomático, e que vale para a maioria dos fatos no processo revolucionário, foi do todo dia, todo dia, todo dia. De maneira que nós devemos nos dar conta disso e acompanhar os fatos médios e pequenos, entendendo que eles é que nos vão ajudar a conhecer os grandes fatos que vão acontecer.